Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vou rumo ao sinal da Sombra Branca. Returnal é verdadeiramente um thriller psicológico construído para deixar os jogadores num loop de avanços e recus que acompanha Selene à medida que ela mergulha numa impossível aventura pelo interior de um mundo que tem tanto de sombrio como de colorido ao mesmo tempo que descende na espiral de si própria. É um jogo extremamente complexo na teoria mas na prática tem uma simples execução. Em poucos minutos qualquer jogador fica com as bases para se aventurar. Este roguelike integra as características do género na sua própria narrativa não linear tal como numa memória mais recente fez Hades, um dos melhores jogos de 2020. Este passo da Sony Playstation para trazer um dos principais lançamentos deste ano num género tão interessante é robusto pois são poucos jogadores que estão de facto habituados a jogar neste estilo ao mesmo tempo que a história justifica os meios para os trazer de volta e à protagonista ver-se sem conta. Este género faz com que regresse ao início sempre que morres perdendo tudo o que conseguiste até ao momento excepto o estritamente necessário para que possas prosseguir mais um pouco na próxima jogada. O primeiro ponto a destacar é o fabuloso grafismo que, a par do ambiente sombrio mas por vezes muito colorido, faz correr os seus 60 fps como poucos onde sentes realmente que é o primeiro verdadeiro jogo da Playstation de síndico. Depois, talvez sintas que não existe informação alguma de início que seja suficiente para te prender e querer saber mais sobre a aventura da Celine o que é verdade, mas algo propositado. Subtilmente, a informação será dada ou interpretada de várias formas até teres o puzzle com peças suficientes para o jogo se tornar mais dramatúrgico como a PlayStation nos tem habituado. Gradualmente, o jogo também se irá tornar mais interessante. A maioria dos jogos recaem sobre o argumento e têm um impulso emocional muito completo ao início para que possas mapear os teus objetivos. Aqui, tens um objectivo apenas durante um grande espaço de tempo que não sabes bem o que é, mas na verdade vale a pena lutar por ele pois a personagem não tem outra alternativa. Este processo dramatúrgico não aconteceu em Hades pois o jogo oferece razões suficientes para Zagreus querer sair do seu mundo logo antes de iniciares a aventura. Em Returnal, a precisão da informação é incerta, muito pouco clara mas é um elemento essencial para que esta história da Selene funcione enquanto argumento para um videojogo. Os time loops foram sempre complexos de gerir no ponto de vista do espectador ou leitor de ficção científica pois as histórias contam-se com métricas que caminham num só sentido independentemente da direção e dimensões paralelas. Num videojogo, viver esta realidade pode ser mais credível e fácil de aceitar e a realidade é que Returnal não só acaba por trabalhar esta mecânica de forma exímia como a utiliza para indiciar elementos que prendem o jogador para saber mais e mais. Quando digo que este me parece o primeiro grande jogo para a PlayStation 5 tem também em consideração a experiência em si, por um lado auditiva onde a tridimensionalidade do áudio demonstra que a percepção espacial tem muito que se diga. Existem bons videojogos cujos triggers sonoros estão devidamente colocados normalmente os jogos de VR dão muita importância a este ponto pois o sentimento passa a ser mais realista mas neste caso temos também algo que não é novo mas ajuda a fazer brilhar a consola a triangulação do áudio que simula os ouvidos da personagem em si e não só da generalidade do plano. Por outro lado, o DualSense transmite-nos todas as sensações atmosféricas deste mundo em mutação se bem que tenho a certeza que este comando ainda poderá ir muito mais longe. Por fim, gostaria de destacar a grande variedade de soluções que o jogo encontra para se auto-reciclar quer que sejam mundos ligeiramente diferentes muito diferentes, câmaras revertidas e um ou outro truque na manga escondido. É divertido sentir que este mundo está de facto a brincar connosco até certo ponto pois quando o descodificamos usamos tudo o que sabemos contra ele. É uma característica muito positiva da Housemarque nesta originalidade na reprodução. Nos videojogos tal como na vida teremos de estar preparados para o que se esconde detrás do próximo portal. Pode sempre ser esse o maior desafio das nossas vidas. Consegues ver a Sombra Branca? Sombra Branca? Amém.